...por com a data do seu casamento com a Milca Lidalevo Neto, porque tá se aproximando, viu? A cerimônia vai acontecer sábado, dia 21 de setembro, na praia de Tabatinga, litoral norte paulista. Ah, Tabatinga. A cerimônia, é lindo lá, né? A cerimonialista é a Carla Pereira, irmã gênia da noiva, olha só a coisa legal, e proprietária da Carla Pereira Eventos, a empresa sediada em Porto Alegre, e Cacá Marques, que são os responsáveis por toda a organização. Na última terça, os noivos já oficializaram a União no Civil, em um cartório de São Paulo, olha essas fotos, são da União no Civil. Os familiares dos noivos estiveram presentes, com o presidente da TV, a Milca Lidalevo Júnior, que é pai do noivo, com sua mulher, Daniela Albuquerque, e a Fá Morena, que é a mãe do noivo, assim como os pais da noiva, Jaime Pereira e Cláudia Campani. Entre os nomes já confirmados para a festa, que será apenas para os mais íntimos, estão Edu Guedes e Karina Bach. Durante a apresentação de seu quadro, Fama Fashion, do TV Fama, na Rede TV, a Júlia revelou que branco foi o tom escolhido para o look de todos os convidados. Nesse casamento, não é proibido de branco, não. Branco não é só da noiva, não, é de todos os convidados. E a modelo ainda aproveitou para deixar um suspense no ar, dizendo que o vestido da festa, que será no litoral, vai ser uma surpresa. Com certeza ela vai arrasar no figurino, né, Filipe? Vai, lógico. Tá, então, estamos todos ansiosos aqui para ver. Quero ver o Filipe analisar o vestido da noiva e todos os convidados de branco, né? Se já arrasou no Civil, imagina o religião. E façam muitas crianças, né, porque eles são lindos. Eles são lindos, realmente, maravilha, felicidades aí para todos, viu? Vamos para a Glória.